Hoje nós vamos passar 24 horas de férias! Mas não vai ser simples não, galera. A gente vai passar em vários lugares e aqui tem uma urna. Vamos sortear o primeiro lugar que a gente vai começar passando de férias. Vamos sortear. Sorteia aí, Malu e Gabriel, tudo faz. Vai ser aonde? Vai ser aonde? Na quadra. Na quadra. Na quadra a gente pode fazer uma competição. A gente pode fazer uma competição. Rapaz versus Tubarões, bate aí, Malu. Futebol, futebol, futebol. Faremos aqui uma disputa épica de futebol. Girafas versus Tubarões. Já comenta aí se na esfera você gosta de ir para a quadra, fazer uma competição com seus amigos. Porque a gente gosta. Tubarões vão ganhar. Girafas, girafas. Uh, vamos, Malu. Meu amigo Tubarão colocou de dentro do meu olho. Eu já não consigo ver com um olho, Gabriel. Isso é bom, gente. É vantagem para a gente. Então vamos lá. A bola vai rolar. Torçam para girafas. E é o seguinte. A disputa é quem fizer dois gols primeiro vence. E só vale fazer o gol dentro da área pequenininha lá. Então só dentro da área vale quem fizer dois gols vence. Só dentro daquele amanhã ali. Três, dois, um. Valeu! Vai, Gabriel. O que é isso? Vai colocar a mão na bola. Vai, Malu. É quem sai. Que hora? Olha eu, olha eu. Malu. Vem. Eu acho que tem que valer, gente. Foi fora da área, não vale. Representa. Não, foi dentro da área, foi dentro da área. O que é isso? Ela estava aqui. Ela estava aqui. O que o Juiz tem a dizer? O que o Juiz tem a dizer? Foi fora da área. É isso, Malu. É isso, Malu. Vai, Gabriel. Sozinho. Vai, Rafa. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, vai. Vem, comemora. Tive tubarões. 1x0 pra gente. Infelizmente, tomamos um gol. Mas não está perdida a disputa. Vamos lá. Vamos pra cima deles. Colasso. Colasso. Tá 1x1. Vamos lá. É só a gente fazer mais um que a gente ganha. 1x1 e quem fizer ganha o jogo. Vai, Gabriel. Vai pra cima. Vai, Malu. É isso. Vai, Gabriel. Vai, Malu. Vai, Malu. Vai, Malu. Vai, Malu. Vai, Malu. Vai, Malu. A girafa vai saindo triste. Já tiveram várias oportunidades pra fazer o gol, mas não fizeram. Agora é minha vez de sortear, gente. Vamos ver qual que é o próximo lugar. Tomara que seja um spar. Tomara que seja um spar. Piscina. Partiu piscina. Muito da hora. Já estamos com a roupa de piscina. O primeiro desafio que a gente vai fazer foi uma ideia que a Malu teve, né, Malu. Fala aí como é que é. É. O Fernando vai jogar uma bolinha de gude que é da cor da piscina. Aí quem achar... Isso. Aí quem achar primeiro... Vence. Vence. Então bora, Fernando. É só uma bolinha? Só uma. Ninguém olha. Todo mundo fica aqui. É com o Fernando. Vai lá, Fernando. Eita. Não olha. Caiu em algum lugar. 3, 2, 1, valendo. Achei. Ah, eu vou pegar minha mão. Quem achou? Alguém achou? Ah, eu vou pegar na minha mão. A Rafa achou? Não, eu achei. Eu peguei. Ela só deu na minha mão. Não, deram para girar, pai. Vai. Amei. Então eu vou jogar de novo, hein. Vamos lá. Dá lá. É a bolinha, não é o chinelo. Galera, vamos procurar a bolinha. Bora, Gabriel. Ele já jogou. Eu já joguei a bolinha. Ah, a Rafa atacou. Eu tinha achado a bolinha. Ela me atacou. Ah, eu fiz isso pra mim também. 2 a 0 pra girar. É melhor de 5 e fizer 3 primeiro ganha? Boa, vai. Todo mundo virado de costa pra lá, ó. Ó, 3, 2, 1... Valendo! Achei! Não! Ela tentou me atacar, Malu. Não! Agora vai ser muito mais difícil porque tem várias coisas batendo na água. A gente não sabe o que é bolinha ou não. 3, 2, 1... Valendo! E na última rodada vou misturar a bolinha de gude com todas essas bolinhas aqui. Então, preparados? Sim! Preparados! Sim! Você tem a bolinha de gude! Valeu, valeu! Valeu! Valeu nada! Valeu! Valeu, o Fernando jogou junto! Valeu, valeu! Ele falou que ia jogar junto! Vamos misturar a bolinha de gude com todas essas bolinhas aqui. História das girafas! E agora nós vamos sortear outro lugar pra gente aproveitar as nossas férias! Vai! Tá sendo muito divertido. Nós já trocamos de roupa de novo. E vamos lá sortear o próximo local. Qual vai ser, Gabriel? Vai, Gabriel! Vai! Tomara que seja um parque de diversões. Um... Parque aquático. Loja de brinquedos! Loja de brinquedos! Loja de brinquedos! Acabamos de chegar aqui com as crianças na loja de brinquedos. É isso, crianças! Malu, e aí? Qual brinquedo você escolhe? O que vocês quiserem. O que a gente quiser! Qualquer coisa! Qualquer coisa? Vai lá, escolhe aí. Qualquer coisa! Você falou que a gente podia pegar a luz, né? Não, mas ela já escolheu aqui. Eu já escolhi. Ela já escolheu. Não pode soltar. Cinco segundos. Primeiro que tocar. Cinco. Não, vamos... Não, calma. É o outro lado que a gente tem que ir. Esse lado não tem muita coisa, né? É o bebezinho. Gente, gente, isso é um perigo. Trazer eles na loja de brinquedos e falar que eles podem pegar qualquer coisa. Vamos embora, Luiz. 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 É, qualquer coisa. Ele quer ir para o outro lado. Vamos, vamos. A loja está cheia, hein? E aí, Gabriel? Vai, escolhe esse? Qualquer... É um skate? Quer um skate novo? Já tem skate. Isso daqui? Isso daqui funciona de verdade? Eu quero um skate. Eu acho que antes de a gente dar um presente... Olha, ele falou que é esse kart. Ah, vamos ver quanto é que custa. R$6.000, Gabriel? É o kart. Antes de dar esse kart para ele, a gente precisa ver se ele sabe andar bem com o carrinho. Vamos ver se a Malu sabe andar também, que está junto. Vamos ver. Eu não me dei de ideia. Eu quero esse aqui. Não, ele falou que ele é esse. Agora é. Não, talvez se ele mudar de ideia. Ah, é. Tá, bom. Essa, tá. Tá mais uma grada aqui. Vamos testar a gente para ver se ele sabe andar dos carros. Vamos primeiro testar. Vamos primeiro testar. Ó, gente, na volta a gente compra. É. Na volta. Na volta a gente compra. Na volta de Jesus Cristo. Na volta de Jesus Cristo. Na volta a gente compra. Vem, vem, vem. Deixa aí por enquanto, hein. Já volta, hein. Guarda aí. Malu, você vai bater na parede. Malu, o que está acontecendo? Malu, cuidado. Cuidado. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Meu Deus. Malu. Malu. Dá ré. Dá ré. Dá ré. Isso, ré. Para frente agora. Vem. Vem vindo. Vem, Malu. Isso. Para lá de novo não. Vai bater. Eu estou aqui. Tá, vai. Vira. Vira o controle. Isso. Olha só agora quem está aqui. O Gabriel. A Malu está lá na frente. Meu Deus, gente. A Malu foi. O seu é devagar, hein. O que está acontecendo? Você não pode? Quase que bate. Quase que me atrapela, hein, Luiz. Eu não sei não. Esse ele está muito preparado, hein, Rafa. Eu também não sei. Lá vem a Malu, ó. Lá vem a Malu. 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 Vai, vai. Vai para frente, Gabriel. Ó. E aí, Gabriel. Eita. Quase causou outro acidente. Cuidado com o moço aí, Gabriel. Meu Deus do céu. As pessoas. Cuidado com as pessoas. Vamos lá encontrar com a Malu. Encontra com a Malu. Quero que você aposta em uma corrida. Vai lá, vai lá. E você, Malu. Como é que está? Vai, Gabriel. Corrida agora. Está valendo. Está valendo. A Malu saiu na frente. Está muito rápido. Meu Deus, a Malu vai muito rápido com esse carrinho. Esse daí é legal. Manda um drift, Malu. Vira de lado e freia. Ah, não foi, hein. Deixou o Gabriel para trás, né? Vamos esperar. Espera ele chegar aqui, porque aí vocês podem bater uma reta aqui, ó. É agora, hein. No três. Está valendo. Três, dois, um. Espera o balcão. Eu contei errado. Você contava. Um, dois, três. Meu Deus, um está batendo no outro. Meu Deus. Eu acho assim. Não estou preparado. Não estou preparado para ter que ficar. A gente vai comprar os brinquedos que eles pediram, mas a gente vai ter que sortear outro lugar, porque está difícil. Aqui a gente tem que correr atrás deles. Vamos, 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 rápido. Vamos, 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 vamos. Vez da Malu sortear. Vai, Malu, tiram muito bom. Muito bom. Muito top. O quê? Cinema! Vamos embora para o cinema. Chegamos no cinema. Quem está animado? Eu. E é um cinema, Rafa. Cinco estrelas. Cinco? É aquele que deita. Five stars. Five stars. Vamos entrar. Aqui, ó. Já tem uma entrada aqui diferenciada. Parece até, né? Um shopping. Só que é um cinema. Malu trouxe até a mochila. Já está preparada. Já está preparada. Somos quantos? Olá, boa noite. Aqui, das crianças. As crianças e as crianças. E elas duas. Volta aqui, crianças. Crianças. Meu Deus. A mochila. A mochila. Eu peguei. Meu Deus. A Malu largou a mochila. Ela largou. Vamos ver no banheiro rapidão. Eu vou entrar. Eu quero entrar. O filme já começou. Ah, então eu quero ir, gente. Deixa eu dar umas piadas. Vamos, galera. Flex, flex. Olha o tamanho. É D, hein, galera. É D. É D. É D. 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 D, lá do outro lado. Isso é idiota. Não, isso é idiota. Não, é sem áudio. Fazem. Quase vazio. Onde que é? Onde que é, gente? É ali, ó. Pra lá, viu? Olha que chique, que chique. É D. Achou D? É essa, essa mesma aqui. É D, qual o número? É só essa daqui. 10, 9. Cadê? Vai sentar onde, Gabriel? Aí, testa aí. Testa aí, pra ver se deita. Testa pra ver se deita. Como que é? Senta aí, Malu, pra ver. Ó, ó. 5 estrelas. Tem até mesa, tem até mesa. Dá de santo, dá de santo. Cuidado de estrelas. Ai, que beleza. Ai, que beleza. Ih, eu vou dormir, Luiz. Eu vou tirar meu tênis e vou dormir. Vai dormir? Vou tirar meu tênis. Ah, pra ver o filme, pô. Não, vou tirar meu tênis, vou deitar e achar. Galera, a gente também pediu comida, né? Daqui a pouco a gente vai entregar aqui na sala. Eles entregam, porque esse cinema é muito chique. Então, vai entregar a comida. Tem até mesa, galera, aqui, ó. E aí, a comida vai chegar. E olha o tamanho da tela, gigante. Estão animados, crianças? Vou sortear o último lugar. Espero que seja um lugar muito bom, muito divertido, muito legal. Parque de Diversões! Galera, a gente veio aqui no Parque de Diversões. E eu estou se divertindo, Tênis. O que vocês estão achando desse dia de férias? Mano, eu estou gostando muito das férias. Gostando muito? As férias, né? E você, Malu? Gostando muito também? E esse foi o nosso dia de férias. Se você também está de férias, deixe o like e se inscreve no canal para maratonar todos os vídeos. Um super beijo e até o próximo. Tchau!